Ismael, o que você está fazendo aqui? Laura. Eu não disse que não queria mais te ver? Eu preciso muito falar com você, Laura. Vamos conversar lá fora. Não imagina com quem ele se casou. Com o quê? Adivinha. Eu não acredito, eu não acredito. Não pode, né? Muito bem, Ismael. Você fala logo o que você tem para me dizer e vai embora daqui. Você não pode me tratar desse jeito, Laura. Quando você vai entender que eu não quero mais nada com você? Por que você mudou tanto comigo? Eu pensei que você gostasse de mim. Pois pensou mal. Laura, olha, por favor. Me dá uma chance de provar o que eu sinto por você. Por favor. Olha, Ismael, você está perdendo o seu tempo. Eu nunca vou me apaixonar por você. Por quê? Porque você está apaixonada pelo Zé Maria? Só quem está perdendo tempo é você, Laura. Porque o Zé Maria gosta da sua prima, a Regina. E ela também está apaixonada por ele. Isso é o que você pensa. Não perde seu tempo, Laura. A Regina já ganhou essa parada. Eu sei que você gosta de mim, Laura. E depois dos tempos que a gente passou junto, é impossível que você já tenha esquecido, Laura. Não me solta, Ismael, me solta. E o que a gente passou lá em casa, hein? Laura, eu gosto de você, Laura. Solta, Ismael, me solta, por favor. Você não ouviu a moça? Deixa ela em paz. Não aconteceu nada. Olha, é melhor você guardar essa arma, por favor. Eu acho bom você dar o fã aqui, garota. Eu não quero atirar em você. Obrigada. Não é cuidado. Da próxima vez, eu posso não estar por perto.